Quanto mais músicas você aprende, menos você evolui. É isso mesmo que você ouviu. Quanto mais músicas você aprende, menos você evolui. Se você tem o objetivo de tocar teclado na igreja, ou você já toca teclado na igreja, mas sente que precisa evoluir, então continua aqui comigo nesse vídeo. Se você não tem o objetivo de tocar na igreja, pode pular esse vídeo, não é pra você. A parada é a seguinte, não sei se você já me conhece, mas meu nome é Thiago Macedo e eu ensino tecladistas a tocarem teclado na igreja com resultados que levariam um ano de estudos em apenas três meses. Resultados que você levaria anos de estudos em conservatórios, escolas de música, nos métodos convencionais, você consegue em três meses. É isso que eu ensino. E eu vejo muita gente errando quando fica procurando várias e várias músicas pra pegar, achando que isso vai fazer evoluir. Você já passou por essa situação de você pegar uma música no teclado, aí você pega uma musiquinha facinha, aí depois você corre procurando uma cifra de uma outra, depois você vai e procura o tutorial de uma música, e você lembra de uma música bacana, você vai e procura outro tutorial e você fica pulando de galho em galho procurando várias músicas pra você aprender. Talvez você tenha até uma pasta cheia de cifras aí. Para de fazer isso agora, porque isso tá atrasando a sua evolução. Como eu te disse, eu ensino tecladistas a tocarem na igreja com resultados de um ano de estudos em apenas três meses. E dentro de três meses, você não vai conseguir esses resultados que levariam anos em outros meios convencionais se você ficar preso procurando mais e mais e mais músicas. Você só precisa de três coisas pra que você consiga esses resultados. Pra você tocar na igreja bem, com segurança, com confiança e transmitindo a mensagem da música, transmitindo a mensagem de Deus através do seu teclado. A primeira coisa que você precisa é de uma organização dos estudos. Se você fica pesquisando conteúdo aleatório no YouTube, fica pesquisando aí conteúdo ali, outro aqui, uma aulinha de campo harmônico, outra aula de escala, aquela coisa toda, ó, para com isso. Quando você, eu imagino que você tem o dia corrido. Quando você senta na frente do teclado e já sabe o que você tem que praticar, você ganha tempo. Imagina, todo dia, você seguindo um passo a passo, que você já sabe o que você tem que praticar. Você já sabe, opa, hoje é dia disso, opa, amanhã é dia disso, outro dia é dia isso. Agora, às vezes você senta na frente do teclado, fica meio perdido, ou você procura algum vídeo na internet que você acha que vai te ajudar, ou então você fica só tocando uma musiquinha, você já tá acostumado. Aí você fica um tempão tocando, mas não evolui. Você precisa de uma organização de estudos para você evoluir um ano dentro de três meses e também uma organização para que você economize tempo. Uma organização de estudos correta, você precisa só de 30 minutinhos, pelo menos, por dia. Fechou? Então, primeira coisa, organização dos estudos. Segunda coisa que você precisa ter claro isso, você fazer o melhor na igreja, porque Deus merece o seu melhor, é o seguinte, você precisa de dominar a base. A quantidade de pessoas que me chamam no Instagram, no Facebook, e ficam falando, Tiago, eu queria aprender campo harmônico, Tiago, me ensina solo, me ensina a fazer introdução da música, mas a pessoa não sabe como que forma uma escala, como que forma os acordes, com sétima, com nona, não entende o que tá fazendo. Cara, é absurda a quantidade de pessoas, e talvez você comete esse erro. Por que você precisa dominar a base do teclado primeiro? Porque o segredo tá aqui na base. Você não precisa de conteúdos avançados para o teclado ficar mais simples. Na verdade, o teclado fica mais simples quando você domina a base, e dominando a base, você consegue avançar para você tocar sem cifra, tocar criando aqueles arranjos bonitos. Você precisa da base. O que seria a base? É tudo aquilo que precisa para uma música acontecer. Por exemplo, você já viu uma música sem acorde? Você já viu uma música sem ritmo? Eu nunca vi. Por mais que uma música não tenha a banda completa, talvez seja só o pianão ali, tem ritmo. Então, acordes e rítmica, por exemplo, são assuntos fundamentais, são assuntos de base. E eu vou te dar um exemplo prático como que, com esses dois teminhas aqui, acordes e rítmica, você consegue avançar. E eu vou te provar que o segredo tá na base, você precisa dominar a base para você ter resultados de um ano de estudo em três meses. Mas antes de te mostrar, eu vou te falar aqui de uma terceira coisa que você precisa para você alcançar esses resultados negrinhos. É o seguinte, você precisa de modificar as músicas. Você lembra que no início eu te falei que quanto mais músicas você aprende, menos você evolui? Na verdade, o que você tem que fazer? Você tem que pegar uma música, dominar técnicas de diversas formas, tá? Isso você vai conseguir com uma organização de estudo correta, inclusive eu ensino para os meus alunos, você vai conseguir com uma organização de estudos correta. E aí você pega a mesma música e aplica diversas técnicas diferentes. Por quê? Quando você for pegar uma música nova, por exemplo, você não vai precisar de um tutorial daquela música. Você já vai ter a capacidade de pegar essa música sozinho e vai conseguir aplicar várias técnicas nessa música. Quer um exemplo? Vamos pegar aqui uma música muito conhecida que é a música da Midian Lima, música Não Pare. Saca só. Essa música funciona assim, ó. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Essa é a música. Só que, como eu te disse, além dos acordes, a música também tem uma rítmica. Como que é a rítmica dessa música? A música funciona assim, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Beleza? Com isso aqui, a gente consegue, por exemplo, criar um arranjo. Tem gente que acha que demora muito tempo para poder criar arranjo no teclado. Agora, qual que é o lance? Só com isso aqui, com esses modelos de acordes aqui e com a rítmica, que foi essa contagem que eu fiz, a gente já consegue criar um dedilhado para dar mais movimento para a música, por exemplo. Talvez você toque um tempão e não sabe como criar dedilhados, como dar movimentos para preencher a música. E eu vou te mostrar que dominando a base, você consegue modificar a música. E modificando a música, sua mente abre. Sua mente abrindo, aí você consegue ter resultados de um ano de estudo em 3 meses. Vem comigo aqui. Aqui, o primeiro acorde que eu tenho é o acorde de Mi. Certo? Eu vou pegar o tempo, que foi 1, 2, 3, 4. E para cada tempo eu vou colocar uma nota desse acorde. Por exemplo, Olha o movimento que eu dei. Um movimento super simples, mas que já deu um brilho para a música. E se você tiver uma organização de estudos correta, na ordem certa, seguindo um passo a passo direcionado, você consegue dominar a base do jeito certo e modificar as músicas de uma forma ainda melhor. Saca só. Amanhecer Nada pesquei Parecia ser apenas mais um Você acha, Pô, Tiago, isso aí que você fez é um negócio muito difícil, eu não vou demorar muito tempo para me fazer isso. E eu te falo, não. Sabe o que eu fiz? Eu só usei acordes e rítmica, só que eu domino mais tipos de rítmica e mais tipos de acordes. Você quer ter esses resultados de um ano de estudos em três meses e tocar teclado na igreja com segurança, com liberdade? Então comenta aqui embaixo Eu quero. Você pode ficar à vontade também para me seguir no Instagram arroba tiagomaceiro.tm Meu Facebook aí, me segue aí, direto ao Posto Conteoso. Pode me seguir também no meu canal do YouTube, fechou? E vai ser um prazer poder te ensinar também, assim como eu já ensinei mais de 600 alunos, não só no Brasil, mas também no mundo. Então, aquele abraço. Espero que você tenha curtido esse conteúdo. Vamos com tudo, sem parar.